Bom dia pessoal, eu estou aqui numa cidade do interior do Mato Grosso do Sul e eu quero mostrar uma situação para vocês inusitada no nosso município. Município de 55 mil habitantes aproximadamente e que a questão de um ano e meio atrás nós tínhamos uma situação onde um empresário de Naviraí, quando precisava de um funcionário, tinha muita dificuldade de encontrar. Hoje vocês estão vendo aqui esta fila de desempregados, de pessoas em busca de um emprego. A empresa que está contratando vai precisar de 15 pessoas. Olhem aqui a fila que se formou de desempregados, de pessoas em busca de um emprego. Então, queria alertar a população brasileira no sentido de começar a observar melhor os nossos políticos. Porque na época da Dilma, da cassação da Dilma, colocaram esse povo tudo na rua para bater panela, pedindo fora a Dilma. Nós vivíamos uma situação de pleno emprego. O pleno emprego. Então, hoje, a situação que nós temos é esta daí. Prometeram no Fora Dilma que tudo para o povo ia melhorar. O que nós vemos hoje, na verdade, é a retirada de garantias trabalhistas, previdenciárias, a diminuição do valor do salário mínimo e esse contingente de desempregados aqui em minha cidade. Aqui, na verdade, são só pessoas jovens, na verdade, que estão em busca de um emprego, até porque a empresa exige isso daí. Pessoas com pouca idade. Então, vocês estão vendo o que é o analfabetismo político de uma nação. Bom, se nós não cuidarmos e nós não observarmos, o ano que vem, nós teremos eleições novamente. E as coisas, se nós não sabermos escolher aquele que realmente representa o interesse popular, o interesse do povo, a situação que vocês estão vendo aqui poderá até mesmo se agravar. Porque o povo jogou fora a oportunidade de um Brasil, aonde nós poderíamos ter uma situação melhor, de melhor igualdade, de salários melhores, de distribuição de renda. Nós tivemos, até questão de dois anos atrás, uma situação aonde o povo comia melhor, comprava sua casinha, comprava seu carrinho, comprava sua motinha, viajava, tinha dinheiro para alimentar e vestir melhor seus filhos. E hoje o que nós vemos é isso daqui, gente. Infelizmente, é isso daqui. Vamos pensar, gente. Vamos pensar naquilo que é melhor para nós, para o nosso povo. Obrigado e tenha todos um bom dia. Obrigado.